Quero convidar a todos, convidar e ao mesmo tempo fazer um apelo que é em benefício de toda a nossa categoria, tanto de agentes comunitários como de agentes de endemias. Como todos sabem, nós tivemos uma lei a 10.538 e a portaria 522 do ano passado, que nós ganhamos o direito de 10% na contrapartida do Estado, que até então, durante esses anos todos de assistência do agente comunitário de saúde e do agente de endemias, nós nunca recebemos nada do Estado. Então, foi uma promessa feita do governador com a categoria. Nós não pedimos, ele disse que daria para a gente. Então, a gente vem nessa luta desde 2006, que nós fizemos sete marchas. Cada marcha que a gente fazia, nós levávamos um documento que era entregue na Secretaria de Estado e nós nunca tivemos nenhuma solução nesse sentido. Quando foi o ano passado, o ano retrasado, nós começamos novamente as reuniões e nessas reuniões nós vamos adquirindo o direito de termos essa contrapartida do Estado. Ganhamos 10% em cima do piso salarial, mas para nós foi um dado de ouro de tolo, porque eles deram com uma mão e tomaram a outra. A exigência para que a gente recebesse os 10% seria o seguinte, que 85% da produtividade que o agente comunitário já faz de endemias, isso aí já é notório, a gente já faz. Mas eles exigiram que todas as unidades, as 53 unidades que existem aqui em São Luís do PSF, fossem todas implantadas no prontuário eletrônico. Isso aí não é alçado do agente comunitário de saúde. Isso aí, coisas do gestor, ele é que tem que fazer essa implantação. Nós não temos nada a ver com isso. Então, dia 21 agora, nós vamos fazer essa mobilização em repúdio a essa atitude tomada pelo governador, que nós não vamos aceitar de maneira alguma que o trabalho do gestor seja implantado na nossa vida, porque nós não somos diretores para implantar em unidade de saúde nenhum prontuário eletrônico, e sim fazer a nossa produtividade como a gente vem fazendo.